A CIDADE NO BRASIL Eu tenho aqui umas falas de Paulo e uma das coisas que são extraordinárias de Paulo é a compreensão que ele tem do trabalho. A compreensão que ele tem do trabalho. E aqui eu me recordo de Emmanuel. Emmanuel uma vez conversou com Chico, Chico contava isso, né? Ele falou, Chico, você precisa ler as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, há valiosas instruções nas cartas do apóstolo. E eu estou absolutamente convencido, absolutamente convencido, Se nós quisermos ser cooperadores, fiéis do governador espiritual do ano, Se a gente quiser, no nosso trabalho, ajudar e não atrapalhar, nós vamos precisar aprender uma lição que se chama Trabalho de Equipe Ou, lei de cooperação. Lei de cooperação. Esse tema é de vital importância para entender Paulo, para entender o trabalho de Paulo. É tão importante que Emmanuel vai dizer isso no prefácio. No prefácio do livro Paulo Escrevam, O Emmanuel vai dizer assim, Quer ver, Paulo? Outra finalidade deste esforço humilde, ou seja, deste romance, É reconhecer que o apóstolo Paulo não poderia chegar a essa possibilidade, Ou seja, até onde ele chegou, Em ação isolada, no mundo. Sem Estevam, Não teríamos Paulo de Taz. O grande mártir do cristianismo nascente Alcançou a influência muito mais vasta na experiência colina Do que poderíamos imaginar Tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com uma misteriosa beleza. A contribuição de Estevam e de outras personagens dessa história, Real, história real, Vem confirmar a necessidade e a universalidade desse conceito. Ó, desculpa. Vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Ou seja, a lei de cooperação é uma lei divina. Por ser lei divina, Ela não é só necessária, Quanto ela é universal. O Lice Mano vai dizer, No primeiro capítulo do Acabino da Luz, O sistema solar é dirigido por uma pleia de espíritos, Por uma comunidade de espíritos, E não é por um espírito, Por uma comunidade. Lei de cooperação. Agora, olha o que o Paulo vai dizer. Primeira carta aos coríntios, Capítulo 12, Versículo 12. Com efeito, o corpo é um. E não obstante, tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, Formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. Pois, Fomos todos mergulhados num só espírito, Para ser um só corpo. Judeus e gregos, Escravos e líderes, E todos bebemos de um só espírito. O corpo não se compõe de um só membro, Mas de muitos. Se o pé disser, Mas eu não sou, Logo não pertenço ao corpo, Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. E se o olho disser, Olho eu não sou, Logo não pertenço ao corpo, Nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, Onde estaria a audição? Se fosse todo ouvido, Onde estaria o olfato? É maravilhoso isso. É maravilhoso. Porque ele está dizendo, Que é um trabalho de equipe, E cada um tem a sua contribuição, Cada um tem o seu perfil. Eu posso querer que todos sejam olho, Querer que todos sejam ouvido. O que eu tenho que entender, É que a diversidade, Quando unida, Gera unidade. A diversidade, Quando entra em comunhão, Quando ela consegue ser fraterna, Ela gera uma unidade, Gera um corpo. E quando gera uma unidade, Eu preciso entender os papéis. Eu preciso entender os papéis. Há aquela poesia do Casimiro Cunha, Ele fala assim, O amor, A brandura, A paciência, E a candura, Eu brando, Você brando, Quem educa o burro bravo. É lindo esse poema, Não é psicografado dos filhos? Porque, Tem que ter olho, Tem que ter ouvido, Tem que ter alguém que é mais, Que é mais emotivo, Tem que ter alguém que é mais sanguíneo, Tem que ter alguém que é mais impetuoso, Tem que ter alguém que é mais sereno, Que é mais tranquilo, Tem que ter alguém que é mais ponderado, Tem que ter alguém que é mais estudioso, Tem que ter alguém que é mais sentimento, Tem que ter essa composição, Porque se não houver essa composição, O trabalho não alcança completude. Completude. Essa é a grande lição. Deus poderia ter nos criado, Já perfeito, Ele poderia, Ele pode tudo, Ele poderia, Não vou criar princípio inteligente, Não, Já vou criar espírito puro, Tudo perfeito, Completo. Só que se Deus, Nos criasse completos, E perfeitos, Não ia precisar de ninguém. O universo seria, Bilhões, Infinitas, Ilhas. Cada espírito perfeito, Uma ilha, Isolada. Ele quis, Nos criar simples e ignorantes, E no caminhar, As pessoas vão desenvolvendo habilidades diversas, E aí nós precisamos do outro. O outro é fundamental na nossa vida. A presença do outro, Com as suas características, Com seus defeitos, Com as suas virtudes, Porque na união, Quando todos se unem, Você extrai dali, Uma unidade, Um corpo. E esse é muito bonito. Ele, por exemplo, O Emmanuel vai dizer no romance, Paulo não escrevia carta sozinho. Não escrevia. Toda vez que ele ia escrever, Ele juntava uma turma. Aí o Emmanuel vai dizer, Porque ele temia, Que se lhe faltasse inspiração, A espiritualidade precisava ter um canal, Para se manifestar. Olha que lindo isso! Olha que lindo! Às vezes, É preciso ser feito uma coisa, Mas, Você não dá num bom dia. Às vezes, Você não dá emocionalmente bem, E aí, A solução, E aí, A orientação espiritual, Vem para uma, Para outra pessoa. Vem para outra. É lindo isso! O trabalho de coordenação, O trabalho de equipe, E, Esse, É o paradigma, Dos mundos, De todos, E dos mundos, De regeneração. E é difícil, Vencer o paradigma dele. Porque nós, Nós estamos há, Dez, Vinte, Há, Acho que uns trinta mil anos, Acostumados com, Faraó, Com imperador, Com, General. E agora, A nova era, Está inaugurando, Um novo paradigma, Que é o trabalho, Em conjunto, O trabalho, Em equipe, É a corrida, Aquela corrida, Um corre, Um quilômetro, Passa o bastão, O outro corre, Mais um quilômetro, Passa, Aí depois, Pega o bastão de novo, Você continua correndo, E o trabalho é feito, De forma coletiva, O crescimento, É conjunto, E nós formamos, Uma comunidade, É bonito isso, Porque a palavra, Igreja, Às vezes, Lê a Bíblia, Lê o meu pensamento, Igreja, Igreja, Meu Deus, O que é isso? O que é igreja? Igreja, Na verdade, É uma tradução, Aí, no caso do inglês, É church, Né? É isso, Né? Mas, o grego, É eclesia, Eclesia, Em grego, Eclesia, É comunidade, Então, Quando no Evangelho, Novo Testamento, Está falando em igreja, Não está falando na igreja, No templo, Está falando na comunidade, É um agrupamento, Então, Quando Paulo diz assim, Eu fundei a igreja de Coríntia, Ele está falando na comunidade de Coríntia, Aquele grupo, Que se formou em Coríntia, Isso é importante ser dito, Só que as traduções, Deturparam, E a gente fica com esse conceito de templo, Mas, não é isso, No original, Não é isso, É comunidade, É comunidade, Por isso, Manilson, Acho importantíssimo o que você disse, Nós vamos precisar aprender a trabalhar em equipe, A trabalhar em comunidade, Porque esse é o paradigma da nova era, É o paradigma da nova era. Aliás, Aliás, A gente já está percebendo isso na economia, Na política, Na ciência, A gente está percebendo isso, Na ciência, por exemplo, Já se fala em interdisciplinariedade, Várias disciplinas, Várias disciplinas, Vários saberes, Competências múltiplas, Quer dizer, Isso, o paradigma está, Está borbulhando, Mas, está tímido ainda no movimento espírita, Precisa incorporar mais isso, Para que isso fique mais forte, Para que isso se torne uma realidade. Quer falar um pouquinho, Manilson? Eu só estava lembrando que, Conforme você estava dizendo, Para o nosso movimento espírita, O Paulo, Ele foi, Ele soube trabalhar em equipe, Mas, muitas vezes, Ele ainda se sentia solitário. Porque é como eu escutei essa semana, O doutor Norman Schiele, Que foi um dos pioneiros da área de medicina, Política nos Estados Unidos, Ele estava dizendo essa semana, Lembrando o prêmio Nobel Linus Pauling, O progresso é uma heresia. O progresso é uma heresia. Quer dizer, Apesar de Paulo saber trabalhar em equipe, Ele ainda não era muito compreendido, Muitas vezes. E a gente, No movimento espírita novo aqui, Sente que tem que resgatar dele, De onde ele tirou essa força. Tem uma página, O livro Roteio do Emmanuel, Não é uma espécie de ser. Eu vou, vai pegar para a gente. Tem um livro, O livro Roteio do Emmanuel, Tem uma página, Que fala sobre individualismo e progresso, Uma coisa assim. Uma coisa assim. E ele vai dizer isso. Aí foi bom você ter falado isso, Mas, que é o outro lado da moeda, né? A gente trabalha em equipe, Mas, inovação, Inovação, Exige espírito de pioneirismo e de sacrifício. Exige espírito de sacrifício. Eu posso dizer isso de várias maneiras. O Chico dizia assim, As pessoas chegavam lá para ele e falavam assim, Ah, Chico, Que saudade. Eu queria morar ali, O Berado, Mas, eu estou tão longe, Eu estou lá no outro estado. Ele fala, Oh, meu filho, Os morões têm que estar separados, Senão não tem cerca. Ele pensava naquela cerca de arame, né? Se os morões estão todos juntos, Como é que você vai fazer a cerca? Não tem direito. Os morões têm que estar separados. Dizendo isso no alto mental, Águia não voa junto, né? Você tem uma aqui, Uma outra lá, Uma outra lá. Então, esse aspecto da liderança, Ele é fundamental. Ele é fundamental, Porque nós temos que ter a habilidade De trabalhar em equipe, E temos que ter a habilidade De suportar a solidão da liderança. A solidão da liderança. E o Paulo, O Paulo experimentou isso. Ele foi fundo nisso, né? Deixa eu ver se eu acho a página aqui. Que está no meu botelho, né? Que é mãe, já é ele, tá? Assim, assim. Quer falar enquanto isso? Só enquanto eu... Olha só. Está no livro, o roteiro. É psicografado pelo Chico, E editado pelo Espírito Fernando. É o capítulo 33, Chama-se Individualismo. Olha que interessante. Se faz um individualismo, A impressão é que ele vai Falar sobre egoísmo, Sobre individualismo, Orgulho. Ele vai Falar dos malefícios, né? Mas não é esse o ângulo que ele escolhe. Ele fala assim, Em contato com os ideais Da revelação nova, O homem Sente dilatar-se Naturalmente a visão. Começa a perceber Com mais amplitude Os problemas Que o cercam. Agúça-lhe A sensibilidade. Intensifica A sua capacidade De amar. Converte o seu coração Em profundo Estuário espiritual. Onde todas as dores Humanas Encontram eco. Por isso mesmo, Acentuam-se Os sofrimentos De vez que as suas aspirações Não surpreendem Qualquer sintonia Nos planos inferiores Em que ainda respira. Desejariam o aprendiz Acompanhar-se Por todos aqueles Que amam Na caminhada Pela vida superior. Para a vida superior. Entretanto, À medida que se adianta Em conhecimentos E se sutiliza Em sensações, Reconhece quase sempre Que os amados Se fazem dele Mais distantes. Aqui, Aí vai Dando os exemplos. Quanto mais cede A favor de todos, Mais é compensado Pela lei divina Que o enriquece De força E alegria No grande silêncio. Na marcha diária Chega a conclusão De que o individualismo Ajustado Então, Individualismo Ajustado Aos princípios Indenutáveis Do bem É a base Do engrandecimento Da coletividade. Parece um paradoxo, né? Parece um paradoxo. O individualismo Ajustado Aos princípios Indenutáveis Do bem É a base Do engrandecimento Da coletividade. Reconhece Que o Espírito Foi criado Para viver Em comunhão Com os semelhantes. Que é A unidade De um todo Em processo De aperfeiçoamento. E que não pode Fugir sem dano A cooperação. Mas 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 A maneira da árvore No reino vegetal Precisa crescer E auxiliar Com eficiência Para garantir A estabilidade No campo E fazer-se Respeitável. Ninguém Dive só. Mas chega Sempre um momento Para a alma Em que é Imprescindível Saber Lutar Em solidão Para viver bem. Haroldo, Daniel, posso só fazer um comentário em cima desse texto que você leu? Deve. Me lembrou muito Quando você começou A ler Sobre o individualismo O trabalho de Kardec. De certa forma É um dos grandes exemplos Na codificação É que Ele A gente pode dizer Que ele foi individual Mas foi um individualismo Ajustado Com a superioridade. Tão tal Que Quando ele recebia A intuição Que ele Ia lá Colocava O ponto de vista dele Ele submetia Depois A revisão Então Esse 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 Passo de humildade É uma certa forma Humilde De Submeter O que ele Recebeu A revisão Do trabalho E solitário Então eu acho Que é um dos grandes Exemplos Para a gente Para aqueles Trabalhadores Que se sente Sozinho É a inspiração No Kardec E foi um trabalho Individual Só um Um comentário A parte Fantástico Gente eu separei Aqui É Para a Rádio A gente já Nos momentos Eu estou Estou à disposição Mas Para a gente Não vai fundo Paulo Por ele mesmo Como que o Paulo Se define Ele mesmo Falando dele Falando dele Falando da obra Do trabalho Do trabalho dele Então eu achei Que seria Assim Muito Como é que foi Muita Pauta De senso Da minha parte Definir Paulo Muita Ousadia Quase que uma Tonice Então eu falei Deixa o Paulo Mesmo Se definir Então vamos lá Fiz uma seleção Aqui Tirado de três cartas Dele Só uma coletânea De três Depois eu quero Fazer esse trabalho Em todas as cartas Mas aí fica Para uma próxima oportunidade Separei aqui em três Cartas Romanos Primeira carta Aos Coríntios Segunda carta Aos Coríntios Eu vou ler Versículos rolares Ele diz assim Capítulo 1 Versículo 1 De Romanos Paulo Servo De Cristo Jesus Aqui lembrando Que Cristo É Messias Então é ele Trazendo aqui Conhecimento Hebraico Paulo Servo Do Messias Jesus Chamado Para ser Apóstolo Escolhido Para anunciar O Evangelho De Deus Eu achei isso Muito interessante Porque as pessoas Acham que o Evangelho É de Jesus A gente fala assim Ah, vou falar Sobre o Evangelho Tem aquele Arobo Travido Lá de Belo Horizonte Falou de Jesus Nossa Meu Deus É falar de Jesus Não, não É que define O Evangelho No livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Como Código Moral Universal O Evangelho O Evangelho É o código De ética É o código Moral Que vigora Mais ou menos Em torno de 200 bilhões De galáxias Que nós conhecemos Tem outras Mas como a gente não conhece Eu vou me limitar Só as que nós conhecemos 200 bilhões De galáxias Cada galáxia Com aproximadamente 100 bilhões De sóis Cada sol Com suas Dezenas De planetas Então O Evangelho É o código Moral Universal Que vigora Nesses trilhões De mundos E Paulo Já tinha Essa compreensão Ele vai dizer Também Capítulo 1 Ainda Versículo 9 A 15 Deus Olha a força desse homem Deus A quem presto Um culto Espiritual Paz Olha Deus A quem A quem eu Paulo Presto um culto Espiritual Ou seja Não é um culto material Não é ritual É interior A quem presto Um culto espiritual Anunciando o Evangelho Do seu filho Olha É testemunha De um Me lembro De vós E peço Continuamente Em minhas orações Que de algum Mal Com A misericórdia De Deus Surja Uma oportunidade De eu ir Ter convosco Olha Você falando Com as pessoas Lá de Roma Realmente Desejo Muito Ver a vocês Para vos Comunicar Algum dom Espiritual Que nos possa Confirmar Ou melhor Para nos Comportar Nos comportar Pela fé Que nos é Comigo A vós E a mim E não escondo Irmão Que muitas Vezes Eu propus Ter convosco Mas fui impedido Até agora Para colher Algum fruto Também entre vós Como entre as outras Nações Daí E o propósito De levar Também o evangelho A vós Que estáis Em Hombra É ele Falando dele Olha que coisa linda Entendendo Que essa porta Se fechou Que até esse momento Ele não tinha conseguido Ir a Roma Mas que ele deseja Que ele quer ir Que ele está Em prece Pelas pessoas Quer dizer O Paulo Ficava em prece Pedindo pelas comunidades Pedindo pelas pessoas E assim por 16 Ele vai dizer assim Na verdade Eu não me interrubo Do evangelho Ele É a força De Deus Para a salvação De todo aquele que veio Em primeiro lugar Do jogueu Mas também Do grego Do gentil Da pênis universal Vamos lá E aquele rapidinho Capítulo 5 Ele vai dizer assim Tendo sido Pois Justificados pela fé Estamos em paz Com Deus O nosso Senhor Jesus Por quem tivemos Acesso pela fé A esta graça Na qual Estamos firmes E nos gloriamos Na esperança Da glória de Deus E não é só Nós nos gloriamos Também Nas tribulações Sabendo que a tribulação Ou seja A dificuldade Produz perseverança A perseverança Produz a virtude Comprovada A virtude Comprovada Produz a esperança E a esperança Não decepciona Porque o amor De Deus Foi derramado Em nossos corações Foi Foi É Exato Aí acabou O amor de Deus Foi derramado Em nossos corações É bonito Mesmo na dificuldade Vindo na amargura O homem está de pé Está alegre Está esperançoso Aí ele vai dizer assim também Em 6,19 Ele vai voltar Nesse tema Em 6,19 Ele diz assim Emprego Uma linguagem Humana Em consideração De vossa fragilidade Nossa Que coisa linda Aqui é o Paulo Educador Olha Eu estou falando Em uma linguagem Bem simples Porque vocês São frágeis Ainda Vocês não têm Ainda maturidade Espiritual Maturidade Intelectual Então eu estou tendo Que adaptar O meu discurso Eu estou tendo Que Descer Era o senso Que Paulo Tira as proporções Ele vai dizer assim 7 Ou não sabeis Irmãos Falo Aos versados Em lei Olha Então também Sabia mudar O discurso Ele sabia diminuir Mas sabia aumentar Aqui ele fala assim Agora eu vou falar Para os versados Em lei Agora eu vou falar Para quem tem Entendimento E aí ele começa A falar um tanto De coisa complicada Para pessoas Versadas Na lei Para entendidos Para escolas Então era um homem Que conseguia falar Com pessoas Simples E conseguiria falar Com um grande Intelectual Ele conseguia se mover Entre esses extremos Ele vai dizer assim 15 a 25 Realmente não consigo Entender o que faço Pois não pratico O que quero Mas faço O que detesto Ora Se faço O que não quero Reconheço Que a lei é boa Aí ele vai desenvolver E diz assim Leve-se Pois esta lei em mim Quando quero fazer o bem É o mal Que se me apresenta Com prazo Na lei de Deus Segundo o homem Interior Mas percebo Outra lei Em meus membros Que peleja Contra a lei Da minha razão E que me acorrenta A lei Do erro Que existe Em meus membros Sensacional É aqui O que o Kardec falava O verdadeiro Espírito Aquele Que esforça Para tomar Suas más Inclinações Aqui é o Paulo falando Aqui é o Paulo falando Mas eu vou ler Alguns especiais Trinta e um Capítulo 8 Versículo 31 Ele vai dizer assim E nós sabemos Que Deus coopera Em tudo Para o bem Daqueles que o amam Daqueles que são chamados Segundo o seu desejo Depois disso O que nos resta dizer Se Deus está conosco Ninguém estará contra nós Essa frase é linda Se você está bem Se você está em harmonia Com a lei divina Se o que você está fazendo É correto Se a sua intenção É pura Se você está do lado De Deus O que vai dar contra Para mim No 35 a 38 Ele diz assim Quem nos separará Do amor de Cristo A tripulação A angústia A perseguição A fome A nudez Os perigos da espada Mas em tudo isso Somos mais que vencedores Graças a aquele que nos amou Pois estou convencido De que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os poderosos Nem o presente Nem o futuro Nem os poderes Nem a altura Nem a profundeza Nem qualquer outra criatura Poderá nos separar Do amor de Deus Esse é o pau, hein? Vamos lá Um pouquinho É de tirar o fôlego, né? É de tirar o fôlego Vamos lá 1 Coríntios Capítulo 3 Olha aí O que ele vai dizer? Versículo 6 a 9 Eu plantei Apolo recorro Mas é Deus Que fazia crescer Assim, pois Aquele que planta Nada é Aquele que rega Nada é Mas importa somente Deus Que dá o crescimento Aquele que planta E aquele que rega São iguais São iguais entre si Mas cada um Receberá-se O próprio salário Segundo a medida Do seu trabalho Nós somos Como operador De Deus E vós sois A seara De Deus O edifício De Deus Maravilhoso isso, né? Capítulo 4 9 a 13 Olha o que ele vai dizer Julgo que Deus Nos expôs A nós Apóstolos Em último lugar Como condenados A morte Fomos dados Em espetáculo Ao mundo Aos anjos E aos homens Somos loucos Por causa de Cristo Vós, porém Sois prudentes Em Cristo Somos fracos Vós, porém Sois fortes Vós, sois bem considerados Nós, porém Somos desprezados Até o momento presente Ainda sofremos Homem Sede E nudez Somos maltratados Não temos morada certa E fatigamos Trabalhando Com as próprias mãos Somos amaldiçoados E bem-vizemos Somos percebidos E suportamos Somos caluniados E consolamos Até o presente Somos considerados O lixo do mundo A escória E o universo Aí vai completar, né? Para ninguém ficar desanimado Não vos escrevo Tais coisas Para vos envergonhar Mas para vos Admoestar Como a filhos Bem-amados Com efeito Ainda que vocês Tivessem Dez mil pedagogos Em Cristo Vocês não teriam Muitos genitores Pois fui eu Quem pelo Evangelho Vos gerou No Messias Jesus Olha só Ele está dizendo Para a comunidade Assim Eu sou o pai De vocês O papel de pai Quem faz Sou eu Exópatos Portanto Sede meus imitadores Foi em vista disso Que vos enviei Timóteo Meu filho amado E fiel no Senhor Ele vos recordará Minhas normas de vida Julgando que eu não voltaria A ter convosco Alguns se encheram de orgulho Que preferis Que eu vos visite Com valha Ou com amor E em espírito de mansidão Que fala forte Eu sou pai de vocês Vocês querem que eu vá Com uma barba Para dar umas cacheguadas Vocês querem que eu vá Com amor E com espírito de mansidão Ele corrigindo O amor que ele tinha Tratando como se fossem Filhos espirituais dele Um amor enorme É muito forte isso Depois ele vai dizer No capítulo 6 12 a 13 Ele vai dizer assim Tudo me é permitido Mas nem tudo me condena Tudo me é permitido Mas não me deixarei escravizar Por coisa alguma Os alimentos são para o ventre E o ventre para os alimentos E Deus destruirá A este e a aquele Mas o corpo não é para A fornicação E sim para o Senhor Que aí continua desenvolvendo a sociedade Olha que coisa linda A visão Um só fala Ah, não pode comer isso Ah, pode comer Não, não pode Tudo me é disso Tudo me é disso Mas nem tudo me condena A compreensão que ele tinha Da evolução espiritual O que é adequado Para alguém Que está em um nível evolutivo Não é adequado Para alguém Que está em outro nível Mas nós temos que respeitar Porque as pessoas Estão em níveis evolutivos Diferenciados Em 8, 1 a 3 Ele vai dizer assim No tocante As carnes sacrificadas Aos ídolos Entende-se Que todos Temos a ciência Ou seja, vocês sabem Ninguém desconhece Mas a ciência Incha É a caridade Que edifica Se alguém julga Saber alguma coisa Ainda não sabe Como deveria saber Aqui ele dá uma de Sócrates Só sei que nada sei Mas se alguém ama a Deus É conhecido com Deus Coisa linda, né? Capítulo 9 Ele vai dizer assim Eles acusavam Na Epístola de Coríntios Eles acusavam O Paulo Que ele ia lá Fazer as viagens E se hospedava Na casa das pessoas As pessoas davam alimentação E alguns malucos Lá de Coríntios Começaram a reclamar O que é um absurdo Ele tinha que pagar Por isso Para receber o benefício Vem aqui falar do Evangelho As pessoas vão hospedagem Para ele Estão moídas Aí ele escreve assim Quem planta uma vinha E não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho E não se alimenta Do leite do rebanho? Digo isso baseado É apenas em considerações humanas? Não Ou a lei não diz também A mesma coisa Com efeito na lei de Moisés Está escrito Não amordaçarás o boi Que tritura o trigo Acaso Deus se preocupa com vós? Não É sem dúvida Por causa de nós Que ele fala assim Sim Por causa de nós É que isso foi escrito Pois aquele que trabalha Deve trabalhar com esperança E aquele que pisa o grão Deve ter a esperança De receber a sua parte Coisa Essas coisas maravilhosas 10, 23 a 24 Ele vai repetir Tudo me é permitido Mas nem tudo me convém Tudo É permitido Mas nem tudo edifica Em 11, 1 Ele vai dizer Sede meus imitadores Imitadores Como eu mesmo Sou imitador Do Cristo E aí 13 O capítulo 13 todo Não vou nem ler Esse não precisa nem ler Eu só vou ler o primeiro versículo Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos Se eu não tivesse O amor Seria como o bronze Que soa Ou como o símbolo Que timo Aí começa Esse capítulo maravilhoso Que é um Um dos poemas Mais lindos É Paulo 14, 15 Ele vai dizer assim Que fazer, pois Orarei com o meu Espírito Mas hei de orar também Com a minha inteligência Olha Surpreendente Segundo ele disse Vos Coríntios Umas frasinhas Que eu separei Ele vai dizer assim Bendito Seja o Deus E Pai De Jesus O Pai das misericórdias E Deus De toda a consolação Ele nos consola Em todas as nossas Tribulações Para que possamos Consolar Os que estão Em qualquer Tribulação Mediante a consolação Que nós mesmos Recebemos É aquilo que a gente Estava falando Da doutrina espírita Da doutrina espírita Você é consolado Por ela E aí quando você Passa um momento difícil Você consola as pessoas Pela consolação Que você recebeu Na verdade Assim como os sofrimentos Do Cristo São corpiosos Para nós Assim também É abundante A nossa consolação Se somos Se somos atribulados É para a vossa consolação E salvação Que somos Se somos consolados É para a vossa consolação Fantástico No 2 Ele fala assim Resolvi o seguinte Não voltarei a ter convosco Na tristeza E vai dizer o 4 Por isso Foi em grande Tribulação E com o coração Angustiado Que vos escrevi Em meio A muitas lágrimas Não para vos Entristecer Mas para que Conheçais O amor Transbordante Que trago Para convosco Então A gente imagina Um Paulo Fundador de igreja E esquece Desse Paulo Olha Eu estou escrevendo Aqui em lágrimas Para que vocês saibam O tanto que eu amo vocês É um Paulo diferente No 3 Ele vai dizer assim Nossa carta Sois nós Carta escrita Em vossos corações Reconhecida E lida Todos os homens Evidentemente Sois uma carta de Cristo Entregue ao nosso trabalho Escrita não com tinta Mas com o Espírito De Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas em tábuas de carne E nos corações Foi Ele quem nos tornou atos Para sermos ministros De uma aliança nova Não da letra E sim do Espírito Pois a letra mata Mas o Espírito Transmite a 4, 5 Ele diz Não proclamamos a nós mesmos Mas ao Messias Jesus Quanto a nós mesmos Apresentamos Como vossos servos Olha só Ele não tá numa campanha De propaganda pessoal 7 a 10 Ele vai dizer assim Trazemos porém Este tesouro Em vasos de argila Para que esse incomparável Poder Seja de Deus E não de nós Somos atribulados Por todos os lados Mas não esmagados Postos em extremas dificuldades Mas não vencidos Mas não vencidos pelos impasses Perseguidos Mas não abandonados Prostrados por terra Mas não aniquilados Incessantemente E por toda parte Trazemos em nosso corpo A harmonia de Jesus Afim de que a vida de Jesus Seja manifestada Também Em nosso corpo Em 16, 18 Por isto Não nos deixamos abater Pelo contrário Embora em nós O homem exterior Vá caminhando Para a sua ruína O homem interior Se renova A cada dia Coisa linda Eu estou envelhecendo Este corpo Está ficando sem força Eu sei Que a verícia A fraqueza Que a coisa Vai chegando Mas interiormente Eu sou alguém novo A cada dia O homem exterior Vá caminhando Para a sua ruína O homem interior Se renova A cada dia Pois nossas tribulações Momentâneas São leves Em relação Ao peso eterno Da glória Que nos está preparada Está aí uma Paulo por ele mesmo Uma pequena canja Uma pequena beija Alguém quer falar alguma coisa? O Haroldo Eu acho que Depois dessa Semeadura de Paulo A grande Porque nós já começamos Um trabalho Diferenciado aqui Das emoções Crísticas E você deixando Essa semeadura de Paulo A primeira questão Que vem à mente É Já que a gente Não pode usar A versão em português Aqui no centro Qual é a melhor Versão da bíblia Para que a gente Possa utilizar Em inglês Bom Aí se entrou Num Um problema Há Cinco anos Atrás Eu estava na Sede da Federação Espírita Brasileira E A Federação Espírita Brasileira Começava a desenvolver Um trabalho Que era A sequência Do estudo Sistematizado Da doutrina espírita E ela queria abordar mais Começar a abordar Mais de perto A questão do evangelho Do estudo Do novo testamento Em modo geral da bíblia A luz da doutrina espírita E A pergunta que surgiu Foi essa Qual a tradução Qual a tradução Que nós vamos usar E aí surgiu o projeto De se fazer uma tradução Nós começamos O grande trabalho De fazer uma tradução Já traduzimos Quatro evangelhos Atos dos Apóstolos E agora eu estou traduzindo As cartas Exatamente na tradução Das cartas E Ano que vem Se Deus quiser Para junho Julho Eu termino O novo testamento inteiro Teremos todo o novo testamento E Uma coisa Que sempre me passou Pela cabeça E que eu já tenho Acalentado isso É passar isso Para inglês Sabe Porque Há um fato curioso Nos Estados Unidos A gente sabe Que é um país De fortes raízes Protestais A igreja reformada É mais forte Muito mais Do que a igreja católica E Qual que é O espírito Que orienta As traduções Norte-americanas Nós tínhamos Uma tradução Que é a King James Uma tradução famosa Mas era muito antiga Ela foi feita Num inglês De Shakespeare E ao longo dos séculos Ela foi sendo Transformada Foi sendo mudada E depois Tivemos Grandes Projetos Americanos New Version New International Version É NVI Né Nos Estados Unidos Mas todas Elas Elas Têm uma característica Elas querem Passar Na chamada Linguagem De hoje Isso é um pouco Enganoso Porque Não se trata Apenas De simplificar A linguagem A proposta É Dar uma tradução Bastante interpretativa Sabe Bastante interpretativa E Aí Com relação A tradução Nós estamos Então Nesse projeto E O projeto Que o destor Pediu E o que eu tenho Trabalhado É uma tradução Literária Literária Encarar O texto Do Novo Testamento Como literatura E traduzi-lo Como você Traduz Uma grande Obra literária As riquezas As sutilezas As belezas E Encher De notas Linguísticas Esse foi o projeto Né E a gente Quer passar Isso Para o inglês Já recebemos Um grande apoio Aí Viu Já teve Companheiros Já se ofereceram Viu Já estamos Com colaboradores Feito Feito Dessa perspectiva Literária Tentando Tentando recuperar Essas Nuanças Essas sutilezas Que o texto Bíblico Tem E que essas traduções Não estão comprometidas Com elas As traduções Elas têm Uma preocupação Teológica Pastoral Elas são feitas Por uma comunidade Religiosa Para atender Aquela comunidade E esse trabalho Que nós estamos fazendo É um trabalho Para atender A literatura Para entender A razão Para que a gente Consiga ver Com clareza Por isso Eu lido mais Com versões Eu gosto Do que está pronto Da Bíblia inteira Essa que eu estou usando Aqui É a Bíblia de Jerusalém A Bíblia de Jerusalém Apesar de algumas Tendências dela De alguns aspectos Ela até apresentar Algumas distorções No geral Eu acho ela O melhor projeto De tradução Melhor projeto De tradução Ele é um projeto Francês Nasceu na França Lá que ele se espalhou E depois Traduziram isso E eu acho Que tem Que o inglês Também não tem Eu estava vendo Uma palestra Recentemente Eu e o Carlos Do professor Bart Ehrman Ele estava dizendo Sobre os documentos Que tem em grego Como você diz Não tem nenhum original E ele menciona Do King James Tendo sido feito A partir de então Agora É o que você falou Todas elas Têm esse viés A gente tem usado Muito pela facilidade Para o público Quando é necessário Uma referência Ao International Version O New International Version Da Bíblia Porque a do King James Ela é linguisticamente Muito distante Do público Da linguagem É um inglês Muito arcaico Muito arcaico É complexo Apesar de que Muitas igrejas Aqui conversando Com amigos protestantes Eles Se eles são muito fundamentalistas Eles se fixam na Do King James Por acreditarem Na fidelidade maior Eles confundem Aquele tom formal Com fidelidade ao texto Exato E a International Version Ela Eu acho Ela é muito popular Em alguns momentos Em alguns trechos Ela é bastante interpretativa Exato E conversando Isso daí também traz Você falou da formalidade Desculpa Só mais esse ponto Até nas obras do Kardec Eu lembro Escutando uma palestra tua E vi na internet Também conversando Com os amigos Lá de Montreal O Roberto Lavoyer E o André Sistine E estavam dizendo Quando você lê no francês A linguagem do Kardec Ela é bonita Mas ela é bem mais direta Ao público E não é esse rebusque Que a gente vê Com todo o carinho O Guilherme Ribeiro E todas as outras traduções Sim Mas não tem Esse rebusque Que foi dado Infelizmente Ele está se repetindo Na língua inglesa E a gente tem Muitos companheiros ingleses Todos os lugares Sem exceção Que a gente dá palestra Vem os americanos Fazer reclamações Do linguajar Que está sendo usado Na versão também Em língua inglesa Exatamente É um problema sério Eu leio Não falo fluente Mas eu leio O francês fluente E eu prefiro Realmente O Kardec É de uma clareza Só frases diretas Ou indiretas Expressões de linguagem Ele usa Figuras de linguagem Expressões idiomáticas Para ficar mais fácil Entender Kardec é muito claro É de uma clareza E as versões Inverteram as orações Utilizaram De um estilismo Exagerado E atrapalhar O texto de Kardec Eu acho que é atrapalhar Completamente Porque em alguns aspectos Você perde A essência da frase Você perde A essência da frase Por incrível que pareça Perde a essência da frase E isso Agora você imagina Isso No texto lírico Que é um texto De dois mil anos De uma outra cultura E você transmite isso Por isso que eu optei Na minha tradução Por notas Notas linguísticas Notas linguísticas Repleto de notas Para que o leitor Tenha acesso Aos caminhos Que o texto original Sugere E ali ele possa Fazer um juízo Mais amplo Do texto Que ele está lendo Ele possa Olha O Arô traduziu assim Mas Eu acho que Seria melhor assim Porque lá Eu coloco as opções Todas Quando tem mais De uma opção Claro Isso poderia ser assim Poderia ser isso Poderia ser aquilo E deixa Uma coisa mais clara Eu acho que Esse é o grande desafio Eu perguntei Da Bíblia Porque Atualmente No movimento Espírita em língua inglesa O nosso público Não é Cristão Que precisa Da Bíblia Para viver Ainda Ele não é esse Esse público A gente ainda não atingiu Ainda bem Porque Nós ainda Eu digo por mim Preparo Para Ser versado Nesse linguajar Por isso Que eu lhe pergunto Eu fiz o curso Todo do Bart Ehrman Também Que ele deu Sobre o Novo Testamento E Dá para ver Que existe ainda Uma necessidade De Aprofundar Nesse estudo Que você está fazendo Para que a gente Seja mais útil Voltando No teu ponto inicial Da competência cultural Para que a gente Seja mais útil No futuro Muito próximo Aqui Eu Hoje Vocês sabem Vocês acompanham O projeto Porque a gente É um dos co-fundadores Estão aqui Tiago Júlio Fazendo a filmagem Mas eles são Fundadores também Do ser E qual que é A proposta do ser A proposta Que nós Temos do ser É exatamente Ter Criar um espaço Por hora Virtual De formação De formação Porque Nós entendemos Que Eu estou dizendo Pelo amor de Deus Que Para ser espírita Tem que aprender francês Tem que aprender grego Tem que aprender hebraico Não é isso Não é isso Mas que nós Temos que formar Pessoas Versadas Nesse conhecimento Dentro do movimento espírita Temos 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 Por duas razões Necessidade De diálogo Necessidade De diálogo Então por exemplo Se você coloca O Barth O Barthel Numa mesa De debate Os católicos Eles conseguem Colocar assim Dez mil Erudidos Para debater Com ele Quantos espíritas A gente consegue Colocar Para debater Com ele Olha que ele Abrir lá Os pergaminhos Os manuscritos Em grego Começar a falar De crítica textual História Dos textos Então eu vejo Isso Agora vamos raciocinar Como o Paulo Como o corpo Como o corpo Nós precisamos de pé Nós precisamos de ouvido Precisamos dos olhos Mas precisamos de mãos Então esse corpo Que é a comunidade espírita mundial É um corpo A comunidade Está se formando Uma comunidade espírita mundial O movimento espírita O movimento espírita A sementinha Foi plantada no Brasil Porque aqui tinha Naquele momento Condições de terra De adubo De umidade Favoráveis para crescer Né? Mas agora A planta Vai se tornar Mundial Está se formando Um corpo Mundial Nesse corpo Nós vamos ter Que ter essas habilidades Vamos ter Que ter essas habilidades E aí Abrindo Já que nós somos Entre amigos Né? Às vezes Eu sou acusado Aqui no Brasil De falar Puxa É Elitismo Entende? Ah, mas o A luta faz o evangelho Mas o evangelho É elitista Elitista É Está querendo trazer Uma atividade Só para o intelectual Mas não é isso Não é isso Eu tenho plena Certeza Que nós precisamos Do evangelho No coração Eu tenho Absoluta convicção Disso Porque A gente fica triste Você fica Deprimido Você se sente Infeliz Não é por causa Da inteligência É por causa Do coração Então nós temos Que cuidar Bem do sentimento Mas Se não cuidarmos Da razão Da inteligência A gente Corre o risco De ser levado De ser manipulado Por isso Espírito Verdade Existe Espíritas Amai-vos É a primeira ordem O primeiro mandamento Instruí-vos É o segundo Então É precisamos trabalhar Com esses dois polos Trabalhar com o simples Falar em guarda em simples Transitar o que Paulo fazia Olha, agora eu vou falar Porque vocês não suportam ainda Ele abaixava o tom Falava bem simples Mas nós temos Também que aprofundar E aí eu vejo Qual que é a forma Que eu vejo Vanessa De contornar Esse problema Da tradução Da codificação Tradução da Bíblia Estudos Sistematizados Da codificação E do novo testamento Num novo formato Num formato Em que você discuta O texto original Em que seja permitido Abordar aspectos Do texto original E falhas da tradução E aí Nós vamos ter que abrir espaço Para que pessoas Que têm essas habilidades Que dominem o francês Que dominem o grego Possam contribuir Sem que a gente Tenha preconceito com elas Abrir espaço Para que todos Possam trabalhar E aí nós não podemos Beneficiar Vai ser muito bom É importante isso Em função do tempo Eu gostaria de agradecer Em nome de todos nós aqui O teu tempo A dedicação Esse Para a gente Daqui desse lado Tudo que vocês Têm trabalhado Você e sua equipe Soam para a gente Como O trabalho do coração O trabalho De seguir Jesus Com razão E emoção Para que nós Nos mantenhamos Equilibrados E para a gente Com certeza Está sendo Um Chamamento Para uma nova etapa No movimento espírita Como um todo Para que nós Voltemos A base A base Do Cristianismo Primitivo Para que a gente Não se perca Na superficialização Desse Movimentar Do compartilhar Do espiritismo A gente Eu acho que É até difícil Dizer obrigado Porque é uma palavra Tão pequena Mas o sentimento É grande De te agradecer Não só por esses momentos Fantásticos Contigo hoje Mas Por tudo que você Tem feito Por todos nós Por você e a sua equipe Inclusive a esposa E os filhos Que a gente sabe Que a família Está junto Nessa Porque nós Temos acompanhado A equipe inteira Aqui O trabalho Via graças A internet Abençoado Conselho Espírita Internacional Que tem proporcionado Essa divulgação Muito obrigado E que Jesus Seja sempre A tua inspiração Essas eu acho que seriam As nossas palavras Para você Obrigado Nós que agradecemos Aqui É uma alegria E a nossa maior alegria É fazer novos amigos E poder compartilhar Nós também Temos acompanhado O trabalho Do site E a luta De vocês Para poder Trilhar um caminho Que muitas vezes Não é entendido Mas a gente sabe Que é nesse encontro Nesse momento Em que a gente se junta Em que a gente compartilha Que a gente saia mais forte Porque É bom que vocês saibam Que vocês não estão sozinhos Tem centenas de corações Estão ligados a vocês E vibrando aqui Torcendo E a disposição E tem certeza Que é recíproco E é verdadeiro Que legal E gostaria de já adiantar Acho que Como o plano é sempre Da espiritualidade A gente vai que nem A conta de e-mail Buscando as mensagens lá Baixando Me parece Que seria interessante No futuro próximo Se a gente pudesse Pegar essas cartas De Paulo E a gente Tendo uma versão Aqui em inglês Você coordenar Alguns estúdicos Estudos esporádicos Conosco Em português Mas já preparando A gente Com a tradução Em inglês Do lado Para a gente Já ir se Familiarizando E preparando Para esse trabalho Com certeza Dizem os mentores É o próximo desafio É nos versarmos Nessa linguagem Do evangelho Para abrir Um diálogo A partir do ano Que vem Com os Scholars Dessa área Aqui nos Estados Unidos Que ótimo Eu tenho muito interesse Nisso Para o pessoal Depois de tantos anos Tem grandes autores Estudiosos Aqui a gente Olha que interessante Como é que as coisas Vão confluindo Nós aqui no Ser A gente está com um projeto Que a gente vai ativar agora Eu estou traduzindo As cartas de Paulo E o que a gente Estava fazendo Nós criamos Um trabalho Singelo Aqui bem simples Chamando Semana da Produção Toda semana Eu vou gravar Um pequeno vídeo Relatando As experiências Que eu tive Durante a tradução Na semana Então olha Essa semana Eu traduzi Os capítulos Tal e tal Tal Da carta tal E aqui tem bacana Que o original Fala isso Tem uma pegadinha Aqui Tem isso E isso E comentar A gente podia Pegar isso E unir Com essa proposta Aí Porque eu realmente Eu tenho A minha intenção Profunda Fazer a tradução Para o inglês Fazer a tradução Para o inglês E Eu já falei Isso com o Daniel Eu estou No esforço Muito grande De aprender Falar inglês Porque eu leio Aqui fluente Você vê os livros Eu leio Sem problema Nenhuma dificuldade Mas a dificuldade De falar É maior Porque é uma outra habilidade E sobretudo E sobretudo Fazer uma palestra Nesse nível Com esse vocabulário Um vocabulário Às vezes Específico Porque não é uma conversação De ir no McDonald's E pedir um Big Mac Eu preciso ter uma Um pouquinho mais Mas eu estou treinando Estou fazendo Um esforço E acho que Esse é um caminho E eu quero muito Ver essa tradução Esse projeto Para o inglês E tenho certeza Que quando Passar isso Para o inglês Ao passar Para o inglês O projeto Em português Vai se aperfeiçoar Por causa da experiência Porque vai abrindo A cabeça da gente Então tenho muita vontade E nós já estamos Gravando coisas aqui Pequenos áudios Com comentários Dos capítulos Comentários Da tradução mesmo Primeiro capítulo Da Epístola aos Romanos A palavra Fé Aqui Pode ser traduzida Por fé Por fidelidade Tem algo aqui Tem algo aqui O N.T. Wright Já percebeu isso Algumas escolas Já estão comentando isso Comentar essas coisas Levar isso para as pessoas Democratizar esse conhecimento Isso é muito bom E acho que você vai ficar animada Até de saber Que em 2012 Na rádio de Kardec No Kardec Radio A gente já está convidando O professor Bart Eman Para falar do último livro dele Que bate muito Com o que você está dizendo Quando ele fala Miss Coding Jesus Que ele conta Das passagens Dos diversos evangelistas Em que tem Similaridades De similaridades Faz pontos Que convergem demais Com o que você está dizendo E como aqui na SSB Nós temos trabalhado Há quase 14 anos Em equipe Eu acredito Que num trabalho De equipe Todo mundo Antigo e novo Se souber andar Nessa linha A gente vai conseguir Produzir bons frutos E te dar O apoio Nesse Nesse plano Que com certeza Deve ser do Cristo Nossa Que bom Fico feliz demais Saber que agora Já Continua Amigos Nós vamos E Guardadas as devidas proporções Como o Paulo Disse aqui Para os romanos Que ele foi impedido De ir Eu fui impedido De ir a Baltimore A viagem estava marcada Mas A profissão aqui Não me deixou ir Esse ano Esse ano Esse ano Mas ano que vem Se Deus quiser Eu quero estar pessoalmente Aí Visitá-los Abraçá-los E Com essas ferramentas Da internet Eu tenho certeza Que nossos corações Vão ficar cada vez mais juntos Para mim É uma alegria Até porque É uma sintomia de propósitos Entre nós todos Que É voltar Às bases Do espiritismo verdadeiro Que é o espiritismo universal Do Kardec Aquele espiritismo Sensacional Completo Que o Kardec Trouxe E que a obra do Chico Também conseguiu refletir A gente Se adequar Para que a nossa conduta A nossa ação Não torne pálido Esse sol Isso Eu acredito muito nisso Eu acredito muito nisso Quando a gente olha Um homem como Kardec O que ele fez Os caminhos Para onde ele transitou A gente fala Meu Deus Eu não tenho direito De empalidecer Essa doutrina Obrigada A nossa prece É o nosso pensamento Para Jesus Agradecendo Por esses momentos Agradecendo Por você Ter compartilhado E nos inspirado Para as próximas etapas Muito obrigada E a equipe Aí também Júlio Tiago E todo mundo É o Tiago Do podcast É o Tiago Obrigada Viu gente Obrigada De todos nós Nós fizemos Um Seminário Líder musical E prestamos Uma homenagem A todos vocês Espíritas Que falam inglês Que a gente colocou Uma música lá E o autor Fez uma letra Uma versão Para o inglês Poxa Ainda bem Que a gente É filho de Deus Também Reescreveu E a gente Vai colocar Legenda Em inglês Ah é Olha Inspire-se no Paulo Bota lá O Porsche Se veste de Armani E vem para cá No que vem Falando em Inglês Ah se Deus quiser Me ajudem Por favor O bom romano Sempre volta a Roma E você será sempre bem-vindo Obrigada Obrigada Gente Viva com Deus Obrigada Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus Viva com Deus Legenda Adriana Zanotto